MÚSICA Parabéns, parabéns a você, parabéns essa data querida, Deus lhe é muita felicidade e também muitos anos de vida. MÚSICA Peço a Deus pra no ano que vem, estaremos todos unidos, pra cantar parabéns pra você, com amor e muito carinho. Parabéns, parabéns a você, parabéns essa data querida, Deus lhe é muita felicidade e também muitos anos de vida.